Apesar de nós mesmos já começarmos a desconfiar da nossa própria justiça, porque se aguardarmos durante quase três meses, era para que alguém pudesse aparecer e pudesse se responsabilizar por isso. Mas não apareceu ninguém, então nós decidimos que tínhamos de submeter o processo para que pudesse ser responsabilizado primeiro os agentes, o ministério e o próprio elenco todo que criou aquela situação do dia 18, que não feriu só a mim, mas ao Marcos e às demais pessoas. O que nós pretendemos é demonstrar perante o mundo se em Moçambique há justiça ou não há. Se há justiça, então a Procuradoria Geral da República vai identificar quem foram os agentes e vai responsabilizar. E se não há justiça, esse expediente que nós acabamos de submeter aqui na Procuradoria vai ficar na gaveta e morrer aí. Para alguém que antes tinha tudo como um qualquer que tem, nasceu com isso, é difícil descrever como é viver com algo que você teve e já não tem. Um membro de braço, um dedo, não importa o que seja, mesmo o olho tal como foi para mim e para o inocêncio, isso é devastador, porque em plena sociedade algumas pessoas até julgam pensando muitas coisas. Julgam antes mesmo de ouvir a tua história.